Mas uma coisa eu posso dizer. Eu entendi, assistindo ao filme, o quanto você sofreu nessa vida. No fim, eu e você não somos tão diferentes assim. Alguém nos humilhou, nos esmagou. Eu estive por baixo, eu fui derrotado. Talvez você tenha mais sorte. Talvez. Eu li Ádua. O livro Ádua foi escrito por Idi Abaseigo e publicado na Itália em 2010. Nesse romance, nós temos basicamente duas histórias sendo contadas. Na primeira delas, nós temos Usop, um homem da década de 30, ambicioso, que sonha construir um patrimônio, mas que acaba sendo obrigado a trabalhar para pessoas ligadas ao fascismo italiano. Na segunda história, nós temos a Ádua, uma mulher da década de 70, que sonha se tornar uma estrela de cinema, mas que acaba sendo enganada e prostituída de uma maneira horrível. Usop e Ádua são pai e filha, ambos negros, somalhes, ambos tentando a sorte na Itália. Sem ter muita consciência disso, os dois vão acabar repetindo uma mesma jornada. Esse é um livro de temática bastante atual, em um momento em que se fala muito sobre os imigrantes, em que nós enfrentamos a pior crise humanitária dos últimos tempos, com toda a questão dos refugiados. A Idi Aba vai falar sobre temas muito relevantes. Por exemplo, ela diz, e eu acho bacana salientar, que a imigração não é algo novo. Usop migra na década de 30, a Ádua migra na década de 70. O homem com o qual a Ádua se relaciona vai migrar ainda depois. As pessoas migram por conflitos internos, guerras, perseguições políticas, violações a direitos humanos. Fogem porque se esgotam todas as outras alternativas, porque elas sonham com uma vida melhor. Mas esse romance se passa em um espaço bastante específico. A história inicia na Somália, um país que já foi subjugado por britânicos, franceses e italianos. Um país que está há quase três décadas em guerra civil. É impossível falar sobre a Somália sem falar sobre o colonialismo, todas as atrocidades cometidas em solo africano, toda a herança colonial. E quando esses refugiados somalias chegam na Europa pedindo ajuda, muitas vezes eles continuam sendo explorados, humilhados. São vítimas de racismo, preconceito, intolerância. A Idi Aba fala muito sobre isso, inclusive em entrevistas. Que quando a Europa fecha as portas para os refugiados, na verdade ela está fechando os olhos para tudo o que aconteceu em África. O que eu pensei quando eu terminei essa leitura é que escrever é necessariamente um ato político. Eu não sei se a literatura tem alguma função, mas sem dúvida ela tem esse poder de mudar a nossa perspectiva, o nosso olhar sobre algum assunto. Dar protagonismo para personagens marginalizados é uma demanda política. Falar sobre a Itália, mas na perspectiva da população negra, é uma demanda política. E a Idi Aba faz tudo isso sem maniqueísmos, simplificações. Ela respeita o impasse. Esse é um livro muito curtinho, de pouco mais de 150 páginas. Mas ele propõe discussões tão impressionantes, assim, tão relevantes. Eu gostei demais dessa leitura. Eu li a Idi Aba porque ela foi uma das autoras convidadas da Flip desse ano, da Flip 2018. Como sempre, eu vou deixar aqui no box de descrição um link para todas as resenhas de autores que eu conheci por causa da Flip. E sem dúvida a Idi Aba vale muito a pena conhecer. Eu acho que ela está no meu top 3 de leituras, junto com Memórias de Porco Espinho e Canção de Ninar. Foi dos meus livros favoritos do ano. E eu recomendo para vocês de todo o coração. Se vocês já leram a Idi Aba Zego, me contem como é que foi. Ela é super simpática, fala português, gosta de Caetano Veloso. Eu quero muito ter o privilégio de estar pertinho dela uma outra vez. E, nossa, que livro bom. Eu recomendo demais para vocês. Foi uma leitura muito especial. Grande beijo para todo mundo e até a próxima.